7, 8, à frente, 1, faixa 2, 3, faixa 4, 5, pliega, 6, estica, faixa, estica, ao lado, 1, faixa 2, 3, faixa 4, 5, pliega agora, 6, 7, 8, por trás, 1, 2, 3, 4, 5, pliega, 6, 7, 8, ao lado, fechou o primeiro, ao lado, fechou o primeiro, não tem pliega agora, esticada, o último vai fechar bem da frente, e termina. Muito bem, muito bom.